Então, na verdade, para o crime ir para lá, ele parte do pedido da denúncia, porque o crime, vamos entender, eu vim e matei uma pessoa, foi doloso ou culposo? Tá, eu sei que existem os critérios que vão classificar isso de forma direta, né? Mas pode ser subjetivo, vamos imaginar que só estou eu e a pessoa na hora do crime, né? Eu posso falar assim, não, eu, sei lá, eu estava andando, tropecei, esbarrei nela, ela caiu, bateu a cabeça e veio a falecer. Outra coisa seria uma agressão minha, com a intenção de agredir a pessoa, e eu dei um soco, ela bate a cabeça e morre. Como que é feita essa separação para que vá para o júri ou não? Todo crime de homicídio tem uma testemunha que é imprescindível, mesmo num crime que aparentemente não tem a testemunha, que chama laudo cadavérico. Essa é a testemunha que sempre fala, e não mente, o laudo cadavérico. Eu já vi, já trabalhei em vários processos do júri que não havia testemunhas, a versão do réu era da negativa de autoria, ou dizendo que agiu em legítima defesa, por exemplo, foi agredido pela vítima, e pelo laudo pericial, pelo laudo cadavérico, é como se nós tivéssemos, como se eu estivesse conversando diretamente com a vítima, com o cadáver, e a vítima falasse o que aconteceu pelo corpo dela retalhado no IML. Então, eu penso que é fundamental para qualquer pessoa que atue no tribunal do júri conhecer medicina legal, conhecer laudo cadavérico, conhecer o que é um ferimento de entrada, ferimento de saída, uma facada, um projétil de arma de fogo, espécie de arma de fogo, trajeto e trajetória do projétil. Em razão disso, que já no início da minha carreira, no litoral de São Paulo, eu comecei a frequentar, diuturnamente fiz amizade com médicos legistas e frequentar IML, Instituto Médico Legal, e eu vi muitas autópsias na minha vida, vi talvez dezenas ou centenas de autópsias na vida, toda espécie de morte violenta, para conhecer como é a realidade, para conhecer como é que são os ferimentos. Não apenas pegar um papel amarelado ou um papel digital que descreve as lesões, eu queria conhecer o cadáver, eu queria conhecer a realidade da morte, da morte violenta, e aquilo eu aprendi muito, eu reforcei aquilo que eu conhecia de teoria pelos livros de medicina legal, mas uma coisa, talvez a experiência mais importante da minha vida, de humildade, de conhecer o que é aquele cadáver, de o que é aquela pessoa. Eu lembro uma noite no IML, o cadáver largado, não tinha mais ninguém, lá estava eu, o médico legista, o auxiliar de necrópsia, saíram todos e ficou o cadáver retalhado lá, jogado naquela mesa de inox. É uma cena de solidão, de tristeza, de covardia, e aquilo reforçou ainda mais a minha missão como promotor e promotor de justiça, no júri de realizar justiça, porque não tem mais ninguém para falar no nome daquela pessoa, não tem ninguém mais para defender aquela pessoa, não tem mais ninguém para defender a honra dela, não tem ninguém mais para falar que ele seria inocente, não tem ninguém mais para tentar realizar justiça e fazer com que aquele corpo não seja apenas um corpo retalhado, mas um corpo que tinha toda uma história de vida, que amou, que deixou de amar, que tem filhos, que tinha família, que era estimado, que era amado e amava. E não é simplesmente um corpo, um pedaço de carne num açougue jogado. Isso me deu um intuito de missão, uma vontade de continuar atuando no júri, escrevendo o subjúri e tentando melhorar a vida técnica dos profissionais cada vez maior. É um impulso moral, um impulso sentimental, que eu falo de qualquer decisão. Então, para quem olha para a nova edição do livro e pensa, ele decidiu deliberadamente, racionalmente, escrever um livro de 1.606 paixas. Não, tem uma emoção que me empurrou. Na verdade, a razão é uma escrava das paixões, é uma escrava da emoção. É a emoção que impulsiona, sempre. Você me convenceu, eu acho que o promotor está sempre certo, sabe? Não, é sério. Para mim, em todos os casos, o promotor tem que ganhar. Ele está certo, ele está defendendo a vida, a honra de alguém ali. Eu vejo o advogado de defesa com maus olhos. É lógico, se fosse o meu caso, eu ia querer que o advogado de defesa ganhasse. Mas eu vejo o advogado de defesa com maus olhos. Eu sou a favor do promotor o tempo todo, cara. Na maioria das vezes eu sou. Mas é que muitas vezes, o advogado de defesa, aí você me corrija, ele está lá não para tirar o crime do autor, mas para garantir que o autor tem os seus direitos preservados. Você percebe? Ele não está lá para descondenar esse cara. Esse cara não fez esse crime. Ele está lá para falar assim, não, ele fez, mas ele tem direito à defesa, ele tem direito a uma diminuição da pena aqui, porque ele tem essa... Enfim, não é isso? Para mim, ele é um monstro, velho. Para mim, ele é um monstro. Ele não tem que ter direito nenhum. Não depende do crime, cara. Não é sempre tão simples assim, não. Eu acho. O promotor, ele não é realmente o dono da verdade mesmo. Ele pode pedir a condenação, ele pode pedir a absolvição, pode ser que ele esteja equivocado pedindo a condenação, eventualmente, e seja o caso de que o réu seja inocente ou de que não haja provas. Eu sou muito amigo de advogados adversários do Tribunal Júri que se tornaram fraternos amigos meus. Amigos mesmo, de eu ser padrinho de casamento deles. São fraternos amigos meus. Teríveis adversários do Júri, mas eu respeito. Eu tenho grandes amigos e aprendi muito com cada adversário processual meu. Muito mais do que até amigos processuais, adversários processuais. Isso é uma sabedoria. Se você está, no meu caso, há 25 anos no Júri, se eu for carregar um rancor a cada desentendimento processual que eu tenha no plenário do Júri, eu vou colecionar inimigos a minha vida inteira. Tem que saber separar um adversário processual, saber o papel do advogado, que é relevantíssimo, muito importante. Muitas vezes, olha, o advogado até convence o promotor a mudar de ideia. Teve um caso de um colega meu que ia pedir a condenação, pediu a condenação por umas qualificadoras, que faria com que a pena aumentasse bastante. O advogado sustentou que o réu matou, sim, mas ele agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. E o advogado falou tão bem, explicou tão bem, pareceu tão justo, que o promotor voltou a palavra para concordar com o advogado e pedir aquela redução de pena que foi postulada pelo advogado. Então, isso pode acontecer. Legal. O promotor está suscetível, então, a... Sem dúvida. É fundamental. É fundamental. Porque, olha, nós estamos vivendo... Eu não vou dizer apenas no Brasil, mas no mundo, uma coisa de ter dois lados necessariamente integrais e o Brasil se conflitando e se dividindo, o que é ruim para o nosso sentimento que tem que ser único de nação. No júri, nós temos uma vantagem, porque no júri, necessariamente, por mais que não se goste, por mais que se despreze o crime, o criminoso, ou que se despreze, eventualmente, a vítima que foi morta, porque, numa concepção que teria merecido morrer, por mais que se despreze um lado ou outro, lá no júri, nós vamos ouvir os dois lados. Sempre. Sempre. Essa que é a beleza do júri. É a verdadeira democracia. Por mais que eu não goste e não concorde com aquilo que a pessoa diga, ela vai ter o direito de dizer o tempo integral dela.